Se você está pensando em reformar a sua casa, saiba que o cartão Celebre pode te ajudar. Ele é emitido pelo banco Cetelen e tem parceria com a bandeira Mastercard. Uma das suas grandes vantagens é o limite duplo, o que significa que você tem um limite que pode ser utilizado para compras em qualquer estabelecimento e um outro especial para ser utilizado nas compras feitas dentro das lojas Leroy Merlin. Além disso, você pode aproveitar descontos em lojas parceiras ao banco Cetelen, como por exemplo, Netshoes, entre outras. Sobre tarifas, é importante saber que esse cartão cobra sim taxa de anuidade. Para solicitar o cartão Celebre, você deve comparecer a uma das lojas Leroy Merlin, levando seus documentos pessoais. Depois, você consegue baixar o aplicativo e controlar todos os seus gastos em tempo real por lá. Para saber mais detalhes sobre esse cartão e outros, é só acessar o nosso site e acompanhar a gente nas redes sociais, porque nós descomplicamos os bancos. Legenda Adriana Zanotto